Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na mais pura firmeza? Seguinte gente, a gente tá no mês 7, 22 do 7, o dia que vocês estão vendo esse vídeo. O dia 21 do 7, na real, tô gravando esse vídeo depois da meia-noite. Cara, dia 21 do 7 de 2021, eu, Thiago Marquezine, dono desse canal, posso te afirmar o seguinte. Gente, o Atlético entrou na briga sério por um grande título na temporada. E a gente vai falar disso agora. Mas antes, patrocinadores, né? Afinal, são os caras que confiam no meu trabalho. Se você está buscando uma reforma na sua vida, uma reforma no ambiente que você vive, no seu negócio, na sua casa, revolução pisos. Cara, mudar piso é essencial. A gente sabe como no futebol falam que o gramado tem culpa em alguns resultados, como o gramado é um fator essencial para outros resultados. Então, necessariamente, acho que a gente tem que voltar nossos olhos para a parte de baixo aqui, para o nosso piso. Queria eu que tivesse evolução pisos aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Empresa lá de Ponta Grossa atua em Curitiba. Tá aqui embaixo na descrição. Link, site. Cara, os caras têm uma qualidade gigantesca. Gigantesca mesmo, beleza? Beleza, falamos da evolução pisos. Agora, de quem vamos falar? De quem vamos falar? Vamos falar de Wagner Luiz Guimarães. Eu estou com o sotaque meio latino porque a gente está voltado para a sul-americana. Mas Wagner Luiz Guimarães é um consultor imobiliário. Então, se você está buscando uma consultoria imobiliária, não é corretagem, é consultoria, procura o Wagner, que ele pode te ajudar em qualquer fator. Avaliar uma casa, buscar uma nova moradia, fazer qualquer tipo de trabalho nesse setor. E para terminar, se você é estudante de Direito, se você está nessa área do Direito e quer se reciclar, quer aprender mais com um profissional super atuante no mercado, o Instituto Arnubach, voltado para o Direito Trabalhista, mas só de você trocar uma ideia com o Arnubach, que você já está ganhando muito porque o cara entende muito. Advogado do canal, beleza? Então vamos para o vídeo porque tem muita coisa para falar. É uma constatação meio doida, né gente? Eu que sou sempre, ou tento ser sempre muito pé no chão em relação aos objetivos do Atlético na temporada, a única coisa que eu tento sempre bater na tecla é que o Atlético precisa definir urgentemente seus objetivos. Mas a partir do momento que muita gente vem perguntar, ah, o Atlético vai brigar pelo título da Sula? Ah, o Atlético vai brigar pelo título brasileiro? Em alguns momentos, essa pergunta foi muito frequente. Eu sempre respondo, cara, o que a gente pode exigir do Atlético não é brigar por títulos ou ganhar títulos. Porque vocês imaginam como ia ser louco o futebol brasileiro? 19 times na Série A além do Atlético. Agora vão ficar 8 times na Sul-Americana além do Atlético. 16 times na Copa do Brasil. Imagina se toda torcida exigisse título. Se toda torcida batesse na mesa e falasse, a gente tem que ser campeão. Não, não dá pra exigir título. E não dá nem pra responder se o Atlético vai ser campeão ou se não vai ser campeão ou se vai brigar ou se não vai. A temporada tem muitos detalhes que mudam o segmento. Às vezes o segmento tá pra um lado de um segmento muito bom e você faz um retorno pro segmento não tão favorável. Negativamente também. O Atlético temporada passada, o Atlético de 2018, é um exemplo disso. Até mesmo de 2019. Quando a coisa parece caminhar pro brejo, ela pode fazer meia volta e as coisas começarem a funcionar maravilhosamente bem. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A gente não pode exigir título. A gente não tem bola de cristal. Mas a gente pode exigir competitividade. A gente pode exigir coerência nas escolhas. A gente pode exigir por um comportamento de time grande que é o Atlético. Sabe? Então não adianta a gente ficar batendo numa tecla tem que ser campeão, tem que ser campeão se a gente não olha pro outro lado. A questão é alguns torcedores vêm batendo nessa tecla de tem que ser campeão, tem que ser campeão e não olha pro que vem sendo feito do outro lado. Não é pro que falta do outro lado. Em alguns momentos faltou competitividade. Tô falando em anos anteriores. Faltou competitividade, faltou coerência, faltou coesão. Faltou uma noção tática. Faltou clareza nas ideias que o clube ia seguir. Faltou definir bem o objetivo. Mas essa temporada não. Desde que entrou em campo a primeira vez que aconteceu a Norte o Atlético se mostrou organizado. Nem sempre essa organização trouxe grandes partidas ou grandes resultados na questão de ser um futebol mais vistoso. Mas essa organização trouxe uma coerência e uma clareza muito grande que se mantendo organizado a gente vai ser competitivo. Sendo competitivo com o elenco que se tem acho que a gente pode chegar longe. Ah Tiago, mas o elenco não é nada demais. A partir do momento que o elenco do Atlético me mostra que temporada passada sem vários reforços que chegaram ficou em quarto no retorno do Campeonato Brasileiro depois da manutenção de uma ideia bem clara compatível com os jogadores que se tinha ali eu acredito em qualquer coisa. Eu acredito em qualquer coisa. De verdade. Se falar que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana e do Brasileiro eu acredito. ano passado o time era Santos, Jonathan, Pedro, Thiago, Abner Richard, aí era Cittadine ou Christian aí era Nicão, Carlos Eduardo, Canezinho e Kaiser era mais ou menos a base do time do retorno. Hoje muita gente pede Christian fora do time muita gente pede Canezinho fora do time do clube o Renato Kaiser vem sendo super criticado o Carlos Eduardo não com tanta moral o Jonathan nem está mais na equipe então olha quanta gente chegou para reforçar esse time parece que é pouco mas muita gente chegou ano passado a gente passou o campeonato todo sem o Vitinho ano passado a gente passou o campeonato todo sem poder contar com o Jadson como está remendo agora o Nicolas preencheu uma lacuna que era a reserva do que era a reserva do Abner a gente tem dois laterais direitos que mantém uma média acho que o Marcinho está numa diferença do Kelvin mas beleza tem um centroavante para substituir o Renato Kaiser tem um Terence a gente conseguiu encontrar um Terence uma joia rara sabe? então olhando toda essa evolução e a sequência no trabalho a continuidade no trabalho o autor não fala disso à toa não fala disso porque não é importante o autor ele fala disso porque tem uma validade e não é só no futebol em qualquer situação em qualquer situação se você calma aí tem uma música aqui se você não tiver continuidade no que você faz diariamente provavelmente você nunca vai fazer nada bem mas se você dar seguimento e acreditar no que vem sendo feito provavelmente você vai fazer algo muito bem então é mais ou menos nisso que eu acredito sequência de trabalho capacidade do elenco competitividade sabe? porque sendo competitivo não perdendo essa competitividade mantendo um grupo forte mantendo um grupo coeso não ganha em 2021 mas vai ganhar em 2022 não ganha em 2022 mas pode ganhar em 2023 a gente não está com pressa de nada eu pelo menos não estou eu estou curtindo o processo o time de 2021 é muito melhor do que o time de 2020 se fosse pior eu estaria puto aí eu ia falar a gente evoluiu mas não e dentro desse contexto faltam 5 jogos pra gente ser campeão da Sul-Americana minha gente 5 jogos pra gente ganhar um título muito importante 2 jogos de quartas 2 jogos de semi ou 1 jogo de final óbvio esses 5 jogos vão ser extremamente difíceis a gente já tem um adversário muito complicado que é a LDU eliminou o Grêmio a LDU não é qualquer coisa não a LDU veio a Porto Alegre e eliminou o Grêmio mas algo que o Atlético deveria ter feito há muito tempo e conseguiu fazer nesse cenário foi definir bem seu objetivo tá claro o objetivo do Atlético são as copas e a partir do momento que o objetivo do Atlético são as copas vamos focar nas copas vamos cair dentro o campeonato brasileiro não se afastar de um batalhão de frente vamos desfrutar das copas vamos aproveitar as copas a gente sabe que o Atlético é um time que gosta de jogo grande o Atlético gosta de ver um adversário forte lá do outro lado o Atlético gosta de calar uma boca o Atlético gosta desse contexto esse grupo gosta se conseguir um pouquinho mais de malandragem que eu acho que essas competições exigem como a Sul-Americana cara porra velho porra o cara tem que ser muito bom de lábia tem que entender muito de futebol pra me fazer acreditar que esse time não pode chegar longe óbvio você pode ter lesões você pode ter suspensões você pode ter vendas e desmontar essa equipe aí vai ser muito difícil é você reconstruir um cenário positivo dentro de outra temporada pode acontecer mas a gente tem a LDU vindo lá de cima do outro chaveamento pode ser o Uruguai pode ser o Arsenal de Sarandia acho que é o Arsenal de Sarandia enfim muito provável que seja um dos uruguaios o Penharol ou o Nacional o Penharol numa melhor fase aí na final vamos ver o que acontece na real a gente está especulando o que a gente pode enfrentar o que a gente sabe o que o Antônio fala muito bem é que enfrentando essas equipes a gente precisa ser competitivo e o Atlético precisa ser candidato pra passar da LDU não precisa ser candidato pra ser campeão da Sul-Americana se o Atlético for candidato pra passar da LDU naturalmente ele vai ser candidato pra estar ali entre os favoritos da Sul-Americana e ser favorito é muito irrelevante muito irrelevante é o famoso título de vaidade que beleza minha gente tamo junto a nós viu 5 joguinhos só